Vai buscar Dalila Ei, 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 ei Eu vi, tá tudo preparado, eu cheguei lá em cima, quem quiser vem comigo Eu vi, o motorista não para, o operário não para, a cidade não para Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo, levanta o coração, sujeito ganhou Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo, levanta o coração, sujeito ganhou Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila, ligeiro Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila, ligeiro Ei, 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 oh 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 Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila, ligeiro Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila, ligeiro Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o tribovo, levanta o coração, sujeito ganhou Lá vai, lá vai, lá vai o tribovo, levanta o coração, sujeito ganhou Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila, ligeiro Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila, ligeiro Ei, 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 oh 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 E aí, ei, 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 oh Obrigado.